Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui da nossa série de Minecraft Sim galera, a nossa série de Minecraft acabou de voltar Ai meu Deus do céu, que delícia galera, que delícia, que saudade de gravar essa série de Minecraft aqui pra vocês Tem um tempinho já que eu não posto nenhum episódio da nossa série, depois que eu zerei o Minecraft lá, peguei a Elytra e tudo mais Eu não mostrei mais, né, a série de Minecraft pra vocês Então assim, eu dei uma pausa porque eu não sabia se vocês estavam querendo que eu trouxesse mais séries de Minecraft e tudo mais Então me mostrem que vocês querem a volta dessa série de Minecraft galera Me mostrem que vocês querem deixando bastante like nesse vídeo Se vocês deixarem bastante like e comentarem, quero que continue a série de Minecraft Eu continuo trazendo episódios pra vocês, fechou? Então ó, no último episódio vocês viram que a gente estava lá no Nether, né E simplesmente conseguimos pegar aqui a Elytra, né Deixa eu testar a Elytra aqui no topo desse bichinho Ó, ó Olha só a Elytra Vocês viram como é que eu caí tranquilo? Isso é por causa da Elytra, galera Mas ó, eu vi uns vídeos e eu percebi que essa Elytra Ela é mais útil quando a gente tem o... Como é que chama? Aquele fogo de artifício Porque aí a gente consegue voar realmente Porque só com a Elytra a gente só consegue planear no ar Então a gente ainda não consegue voar em si Ai meu Deus, quase que eu caí Deixa eu subir aqui pra gente ver como é que é Voar com essa Elytra Voar assim, né? Plainar Olha isso, galera Olha, olha, eu posso... Meu Deus Meu Deus, que negócio da hora Ó, vamos fazer o seguinte Como que faz? Eu tenho que fazer fogo de artifício, se eu não me engano, né? Pra fazer fogo de artifício Se eu não me engano, a gente vai ter... Ah, eu peguei até outra, tá galera? Peguei outra Elytra porque eu achei outro barquinho lá no End E eu aproveitei e peguei outra, vai que a minha acaba Porque olha, ela tem durabilidade também Então eu falei, ah, vai que acaba, né? Eu fico sem Elytra Não Fui lá, já peguei outra, já lasquei outra pra nós Porque aí a gente já, pelo menos, fica garantidos, né? Que a gente vai conseguir voar por muito tempo Vamos só pegar aqui essas canas agora, tudo mais Eu vou fazer o seguinte, galera Vou só dar uma olhadinha como é que faz essa... Ah, eu acho que dá pra eu dar uma olhadinha por aqui, ó Não, vamos lá Vamos lá na crafting table e vamos ver como é que faz essa negócio, quer ver? Aqui, ó, cheguei aqui Vamos dar uma olhadinha Eu preciso te fazer fogo de artifício Cadê? Cadê? Onde fica? Tá, deve ser aqui, ó Deve ser aqui, aqui eu devo achar Fogo de artifício, fogo de artifício, fogo de artifício Oxi, galera Vocês sabem como que faz isso? Eu não encontrei Deixa eu tentar fazer uma coisa Deixa eu tentar colocar assim e transformar em açúcar Eu acho que não é açúcar Deixa eu ver se é em papel Também não, não liberou nada Porque eu gosto quando libera aqui, ó Libera alguma coisa nova, entendeu? Eu vou dar uma olhadinha como é que faz isso aqui E eu já volto com vocês Galera, descobri como que faz fogo de artifício Eu pesquisei aqui no Google E eu descobri que a gente tem que usar pólvora Aqui, ó Pólvora É pólvora e papel também, entendeu? Quer ver? Aqui agora deve até aparecer os fogos de artifício Em algum lugar, né? Fogo de artifício Por aqui? Não Deixa eu ver se eu consigo fazer eu mesmo Se eu não me enganei, assim E aí a gente coloca pólvoras assim Caraca, pera Caraca, já dá com um só? Caraca Tá, deixa eu colocar mais Deixa eu colocar mais Nove Nove fogos de artifício, galera Nove Deixa eu fazer vários papéis Que aí a gente consegue fazer vários fogos de artifício Aqui, ó Mais Cinquenta e sete fogos de artifício, galera Cinquenta e sete fogos de artifício Tá, eu acho que já dá pra gente voar, não dá? Voar sem preocupar Sem medo de ser felizes Deixa eu só dormir Na verdade, deixa eu fazer uns Creeps aparecerem E posso fazer mais É... Fogos, né? Ó Nossa Senhora Caraca, eu subi demais Caraca, esses fogos de artifício são muito úteis Eu vou chegar em qualquer lugar muito mais rápido, galera Olha isso Vamos ver nosso mundo visto de cima Olha isso Caraca Que da hora O que tem pra cá? Dá pra gente viajar muito mais rápido agora, galera Olha isso Te ver em qualquer lugar que a gente quiser agora Caraca Que da hora, galera Que da hora Mano Eu preciso Eu preciso disso pra minha vida Deixa eu descer aqui Deixa eu descer Pousando Aê Pousamos Caraca, galera Eu amei Eu amei Eu simplesmente amei Deixa eu ver se ia nascer alguns bichos Ah, eu nerfei esse lugar todo, galera Eu lembrei agora Tá Deixa eu então Pegar alguns Creepers lá pro fundo Aê Consegui Não precisei nem subir em um lugar alto pra subir Pra voar Caraca, olha Já cheguei Tá, eu preciso de Creepers Creepers Aqui tem dois Vamos Vamos Vim nesses dois aqui Nossa, não Não, não Explode, não Não, pô Não era pra explodir Era pra me dar pólvora Tá, tudo bem Vamos achar outra Aqui, ó Tem outra aqui Sai 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 Deixa eu ir com a flash Aí, beleza Beleza, galera Beleza, beleza Ó, sai daqui Ô, esqueleto Não quero você Creeper Sai 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 Meu Deus Tem muito Tem muito bicho Tô sofrendo dano de todos os ângulos aqui Peraí Calma Deixa eu passar pra cá Pronto Afastei dos outros mobs Sai 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 Sai, sai, sai Não explode Me dá Isso Me dá pólvora Isso Ah lá Eles tão atacando Se atacando Caraca Agora você vai ver em mim, né Agora você vem em mim Sai Beleza, pronto Deixa eu comer aqui de novo Caraca Já tô enfrentando muitos bichos aqui Calma Sai daqui Sai Vem cá Vem cá Pum Toma flechada Toma E toma Nossa senhora Nossa senhora Agora eu tô numa situação ruim aqui Isso Boa Boa, 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 boa Mais um, mais um, mais um Cadê? Caraca, galera Voar no Minecraft É uma das coisas mais incríveis que existem Sério Plainar no caso, né Porque eu não tô voando Eu vou quando eu Ai, meu Deus Sai, sai, sai Não explode, não explode Não explode, não explode Bum Bum Chacalaca Bum Nossa, vai explodir Nossa, nossa, nossa Caraca, tá difícil, galera Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Eu acho que tá ficando muito difícil Olha isso, galera É muito fácil de voltar pra casa com esse negócio Olha isso Morri Não, eu tava cheio Ah, galera Eu tava cheio de XP, cara Ai, não, galera Ai, não, pô Eu morri Eu morri à toa Não, deixa eu pegar de volta aqui meus itens Caraca, galera Não, foi totalmente desnecessário Essa morte minha agora Que coisa, hein Ah, mas tudo bem Não tem problema também, não Sabe por quê? Porque pelo menos agora A gente sabe que temos a Elytra Temos aqui os fogos de artifício E podemos fazer mais fogos de artifício Cadê? Ah, mentira que eu perdi meus Ah, velho Cadê? Minhas póvoras Eu usei pra pegar minhas póvoras Cadê elas? Galera, eu perdi Ah, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, peguei Peguei de volta Peguei de volta Nossa, só seis? Tá, tudo bem Melhor que nada Vamos fazer mais aqui Só mais algumas agora Vamos fazer fogos de artifício Beleza Juntamos aqui um pack e quatro, galera Um pack e quatro Vamos até colocar isso aqui, ó Que isso aqui eu achei legal Porque a gente pode colocar em algum lugar aqui Pra gente fazer poções Entendeu? Vou colocar aqui, ó A gente pode sempre fazer poções aqui, ó Tipo, vira instantânea Vou até utilizar Vou aderir pra minha vida É, galera Voltamos com a série de Minecraft, então E agora voltamos com tudo Porque agora a gente pode voar Então agora a gente vai explorar muito mais os arredores, entendeu? A gente vai explorar tudo que temos aqui na nossa série de Minecraft Podem ficar tranquilos que não vamos ficar sem nada Olha isso, galera Olha que delícia que é voar aqui no Minecraft Olha, eu subo Vou lá no alto E posso descer rápido Pousar direitinho aqui em cima, ó Caraca, hein? Depois, galera Inclusive, se vocês quiserem Eu posso fazer uma pista de pouso Vamos fazer agora? Caraca, eu desci muito de boa agora Eu desci muito de boa Vamos fazer uma pista de pouso Pra gente poder pousar com a nossa elytra Encar, encar, pista de pouso Pista de pouso Vamos pegar aqui alguns blocos de pedra Que eu acho que essa pista de pouso vai ter que ser feita de pedra Que é o bloco que a gente mais tem aqui Vamos lá Vamos correr lá de volta O ruim é que tá de noite, né, galera? De noite Mas se bem que tá de boa de ver Não tá... Ah, meu Deus Já começou a chover Agora começou a chover, né? Vamos fazer uma pista de pouso aqui, ó De três, assim Vocês acham que dá? Nossa Senhora! Caraca, tem um zumbi logo ali Nossa Senhora! E ele pousou aqui? Sai voando, galera Sai voando Pronto De onde apareceu esse zumbi, cara? Caraca Do nada apareceu um zumbi aqui E essa chuva também não ajuda nada, né? E você, ô... Ô... Ô Mike Por que você não atacou ele? Galera, coloquei o nome dele de Mike Coloquei, sabe por quê? Porque pra quem não sabe Eu tenho um cachorrinho novo agora aqui em casa E ele se chama Mike E ele me lembra muito esse cachorrinho ali, ó Branquinho Então, vou chamar ele de Mike a partir de agora O outro que vocês colocaram o nome Tá lá dentro, sentadinho Esse aqui que vai ficar me seguindo é o Mike Porque o Mike aqui em casa Ele realmente fica seguindo a gente Ele não para de seguir a gente de jeito nenhum Beleza, galera Fiz aqui nossa pista de pouso Deixa eu testar Mas antes deixa eu só dormir Pra essa chuva passar Porque eu não gosto de chuva de jeito nenhum, velho Nossa Pelo menos não no Minecraft Na vida real eu gosto Cês gostam de chuva? Na vida real? Há monstros por perto? Aonde que tem monstro aqui, galera? Em cima da casa, será? Não, não tem monstro em cima da casa Será que é aquele zumbi, galera? Será que é aquele zumbi lá Que tá aqui enchendo o saco? Oxe, mas não há monstros por perto Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Há monstros por perto? Aonde que há monstros por perto? Mas embaixo da água aqui Não tem monstro nenhum Eu não tô entendendo mais nada Caraca, dentro da água é muito doido Porque eu posso usar a elaita dentro da água Tranquilamente Se eu usar o fogo de artifício dentro da água Eu já saio voando E eu consigo pousar com total segurança aqui, ó Beleza Vamos voltar aqui Ah! Ah! Durante a noite ou durante temporais Não tá um temporal aqui fora, não? Tá, enfim, galera, ó Fiz nossa pista de pouso Deixa eu mostrar pra vocês na prática Vamos supor que a gente tá longe e tal Viajamos E agora eu quero voltar pra casa Pista de pouso Pista de pouso Nossa senhora Foi mais ou menos, né? Porque eu bati de cara com isso aqui, ó Caraca, mas enfim A pista de pouso tá funcionando E ó, galera, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi mais pra mostrar pra vocês Que nós voltamos Voltamos com tudo Com a nossa série de Minecraft Então deixa bastante like Se vocês quiserem mais episódios Tamo junto, galera Um beijo E tchau 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 Tchau